Eu vou contar para vocês algumas dicas sobre como mudar os hábitos e para mudar os hábitos nós precisamos colocar na nossa mente essa necessidade. Por quê? Porque se nós não estivermos equilibrados automaticamente, nós estamos vulneráveis e aí sim, energias negativas se aproximam do nosso campo vibratório e as coisas começam a dar errado. Então, como se livrar das energias negativas, das energias ruins? E aqui vão algumas dicas de alguns hábitos que nós precisamos mudar. Pensamentos positivos, acabar com a fofoca, não tem mais fofoca, a gente não pode mais entrar nessa vibração, acumular sofrimentos do passado, viver do passado, pensamentos repetitivos e tristes, reclamar, 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 reclamar o tempo todo. Automaticamente você deixa a sua energia mais negativa. Casa desarrumada, gente, pode correr, arruma a casa toda, porque casa desarrumada também atrai energias negativas, apego, apego a coisas que a gente nem usa mais. Então, dá aquela olhada, passa para frente, dá para quem precisa. Ciúmes e inveja, gente, péssimo. Ciúmes e inveja é uma das vibrações mais baixas. Raiva, nem pensar em raiva. Nem pensar em raiva, não se tem mais raiva. Assim a gente muda os nossos hábitos, automaticamente a gente eleva a nossa vibração, nossa vibração fica mais positiva e a gente acumula menos energia negativa. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti